Olá pessoal, hoje vou ver se eu consigo mostrar para vocês a trança de biqueira de oito tempos. Já mostrei para vocês a de quatro, a de seis e hoje vamos ver se a gente consegue mostrar a de oito para vocês. Cortei uma tira bem comprida aqui de dois centímetros e meio de largura. Furei aqui onde vai ser o final dela, o botão passador, onde eu vou passar os tentos. Essa parte aqui, eu dobrei ela, marrei um cordão nela e a outra parte ficou normal assim. Aí fiz isso aqui, coloquei a argola, peguei a parte que sobrou e enrolei naquela primeira e passei um cordão, pessoal. Está vendo que ele está todo amassadinho? É porque eu passei o cordão e esse cordão aqui ficou de ontem para hoje. Hoje eu tirei para a gente fazer o vídeo. Vou passar aqui um pedacinho de fita só para ele não soltar na hora da nossa trança. Só um pedacinho mesmo aqui. Porque daí, porque ele estava bem encaixadinho, né? Que eu deixei ele amarrado de ontem para hoje, mas eu soltei para mostrar para vocês como que a gente faz aqui na argola. Então vamos começar a nossa trança. Eu vou pegar aqui, ó, meus quatro tentos, que a gente enrola quatro, depois faz a trama e vira uma trança de oito, né pessoal? Então vou fazer aqui, ó, sempre gosto de começar do lado da carne para a trança finalizar do lado do pelo. Vou deixar aqui mais ou menos o que dá para fazer a trança de seis e vou fazer aqui, ó, vou prender ela. Aqui como eu estou só fazendo o vídeo, pessoal, não estou deixando ela bem presa, não. Estou só firmando ela para mostrar o vídeo para vocês. Hora que você for fazer a sua trança, se quiser deixar ela mais apertadinha aqui, ó, melhor, porque... Na hora que você for fazer o tramado, como eu não apertei direito, o normal dela é essa que a gente vai enrolando aqui e folgando. Então vamos começar aqui, ó, a enrolar os quatro tentos até lá no final, ó. Bastante cuidado para um não tomar o lugar do outro, ó. E assim vamos enrolando eles bem juntinhos até lá no final. Cada um no seu lugar. E chegamos no final aqui, ó. Eu gosto de fazer essa volta, pessoal, aqui, ó, lá do lado do pelo. Essa aqui deu do lado da carne porque são muitos tentos, mas depois eu viro ela, viu? Bastante cuidado nessa voltinha aqui, ó, pessoal, porque ela é mais difícil um pouco do que a de quatro e mais difícil do que a de seis. Está vendo que aqui tem quatro tentos? Vou pegar o primeiro do meu lado e sigo com ele mais uma passada, ó. Desta forma aqui, ó. O terceiro aqui, ó, vai ser o do meio. Eu vou passar ele em cima dessa ponta que eu acabei de passar e embaixo do outro ali, ó. Esse, o terceiro tento. E passo ele, está vendo? Sobraram dois tentos, pessoal. Vou pegar o primeiro aqui, está para o meu lado, ó. E passo ele para frente, por cima do que eu acabei de passar. E vou segurar ele nessa posição aqui, ó. O último tento, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que virar a trança, assim, para trás. E passo aqui, ó, embaixo dessa primeira volta. Ou, se contar do outro lado, ó. Ele vai ficar sendo o último tento. Passo embaixo dessa volta aqui, ó. Para mim saber se está certo, volto aqui onde eu estava passando, ó, para ver se é o primeiro que eu passei. É ele, está vendo? Volto aqui nesses dois que estavam parados. E faço isso aqui, ó. O que está para o lado de fora, eu passo ele embaixo dessa ponta aqui, ó. Em cima do primeiro aqui. E embaixo do próximo lá, ó. Esse que ficou no meio aqui, ó. Bastante cuidado nessa passada. Porque do jeito que a gente faz, a que eu preciso passar por baixo dela, ficou embaixo desse xizinho aqui, ó. Eu vou ter que descobrir ele, ó. A gente está indo bem devagar nessa volta, porque ela é bem mais complicada do que as outras. E para fazer a volta perfeita tem que ser desse jeito aqui, pessoal. Por isso que a gente foi mais devagar nela. Vou dar uma ajustadinha agora, porque já... Já fizemos a nossa volta, os tentos já ficaram presos. Olha aí para vocês verem, ó. Assim dá o amarrinho perfeito. E, para continuar... É... Peça atenção nessa volta aqui, pessoal. Que eu vou mostrar também o modelo 2 para vocês. Esse aqui eu vou mostrar, é... Redondo, como a gente está fazendo. E o outro eu vou mostrar a trança normal. Que está vendo que ele já está encaminhado? Está vendo, ó. O que a gente vai fazer agora? Vai passar por cima de um, embaixo de um. Até a gente chegar lá do... No final da trança, ó. Por cima de um. Embaixo de um. O outro modelo, pessoal. Como repete até nesse ponto. Eu vou mostrar para vocês a partir daqui. Vou deixar ele nessa posição e mostrar para vocês. Aí vou voltando aqui, ó. Vou sempre passando por cima de um, por baixo de um. Não vou ajustar, que talvez no final eu tenha que virar ela. Mais um por cima de um, por baixo de um. Estou segurando a parte de trás com a mão, pessoal. Só porque eu não enrolei bem apertadinho como deveria. Porque se não, ela vai soltando. Então, eu tenho que trançar até um certo ponto. Vou sempre girando aqui, ó. E passando por cima de um, por baixo de um. Aqui, não vai mudar, viu? Vou girando ela e vou passando até sair nas pontas lá onde eu deixei amarrado. Por cima de um, por baixo de um, vamos mais uma vez. Por cima de um, por cima de um, por cima de um, por cima de um, e assim vamos girando, pessoal. Uma trança muito bonita, ela enche mais o nosso miolo, fica mais bonito do que as outras, viu? Vamos girando aí, já dá para vocês verem porque, como que ela fica bem mais bonita do que as outras. Porque ela tem mais tentos, ela preenche mais lá o miolo e vamos girando. Para os amigos fazerem as suas traias. É uma trança que fica bem bonita, esse aqui, pessoal, o modelo 1, esse aqui dá para fazer de duas formas. Essa aqui, lá na frente, vai cair na trança de 8 redonda e o outro vou mostrar para vocês na trança de 8 normal, aquela quadradinha, retangular, do jeito que os amigos preferirem. Aqui, estou indo um pouquinho mais rápido, não estou explicando tanto, pessoal, porque é por cima de um e por baixo de um, não tem mistério. Mais uma vez, por cima de um e por baixo de um, lembrando que não estou ajustando, pessoal. E vamos seguindo de vez em quando uma paradinha assim, porque fica meio embaçado e o celular está preso aqui no tripé, eu tenho que procurar um ângulo melhor. Eu passando, ou errado, pessoal, não é esse, é esse aqui, é o primeiro lá, por cima de um, por baixo de um. Vocês lembram lá no começo como que eu passei dois e aqui, eu voltei lá para o quarto e gerei o tento para trás, gerei a trança para trás para passar o último. Por isso faz que um tento fique atrasado dos outros. Aqui no final, você iguala ele para você fazer sua trança, viu, pessoal. E vamos seguindo. Vou chegar lá no final com um atrasado, eu não sei se eu já passei ele, mas aí eu dou uma passada a mais só nele, porque é aquele outro que a gente passa lá na voltinha. Sempre aqui, ó, por cima de um, por baixo de um, vocês estão vendo que tem uns aqui que está mais folgado, é o que está enrolado lá, porque eu não amarrei ele bem amarrado ali atrás, ó. Mas depois é só eu puxar todos, ajusto todos. Vamos continuando passando por cima de um, por baixo de um, mais uma passada, a gente já sai lá do lado que a gente quer fazer a nossa trança. Aqui, ó, esse aqui já é a última passada dele, ele já vai ficar aqui, ó, do lado que eu quero fazer a minha trança, ó. Passo ele, venho no outro aqui, ó, faço a mesma coisa. Olha o atrasadinho aqui, ó, aqui agora eu tenho que igualar ele, porque o jeito que a gente faz, ele fica um pouco atrasado. Agora, vamos aqui, ó, para mais um que está aqui atrás. Agora, vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora, não dá a volta completa mais, pessoal, ok? Ficou dois sem passar, eu vou fazer aqui assim, ó. Por cima de um, por baixo de um. Agora, eu não faço mais a volta completa. Esse aqui, também, por cima de um, por baixo de um. Esse aqui, ó, por cima de um, por baixo de um. Por cima de um, por baixo de um, o último. Aí, como tem um atrasadinho, ele é esse aqui, ó. Vou passar ele aqui por cima de um, por baixo de um. Aqui, ó, pessoal, já caímos aqui no, no formato da, vou tirar aqui a nossa, da trança de seis, redonda. Aqui, a gente continua a trança de seis, redonda, para vocês. Um pouquinho mais rápido, porque, já tem um vídeo no canal e eu não vou conseguir prender ela lá atrás, ó. Olha aqui para, para vocês verem, ó. Não esquece ainda aqui no, no final de passar o atrasadinho. Vocês lembram, né, que é devido a, o jeito que a gente vira lá atrás. Vou ajustar só um pouquinho aqui, ó. Não vou ajustar muito. Lembrando que, aqui para trás, pessoal, não está ajustado, viu? Então, esse aqui, ó, é o nosso primeiro modelo, ó. Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? Lá no início, quando você vai começar uma trança de, de oito, redonda, separada, é esse aqui, o formato dela, a hora que você dá partida nela. Aí, você faz assim, ó. Vou escolher o tento que está mais para trás, ó. Vou passar ele lá por baixo, ó. Deixo um e vou fazendo isso aqui, ó. Por cima de um, por baixo de um, por cima de um. Pego o que está por trás aqui, ó. Ele já está saindo por baixo de um, né. Dou a volta nele lá por trás, ó. Deixo um para trás aqui e passo, ó. Por cima de um, por baixo de um, por cima de um. Depois, eu ajusto ele para mostrar para vocês. Essa aqui é a trança de oito tentos redonda. Se o seu amigo quiser ver ela desde o começo, vai lá no canal que tem o vídeo dela desde o começo, ó. O último aqui, ó. Passe ele lá por trás. Passo aqui, ó. Deixo um para trás aqui, ó. Passo aqui por cima de um. Passo aqui por baixo de um, por baixo de um e por cima de um. Vamos tentar dar uma ajustadinha nela aqui. Para depois a gente continuar. Ela está começando a ficar arredondada lá atrás. No começo ela não fica, pessoal. Porque é o jeito de fazer ela, né. Vamos agora no que está lá atrás, ó. Com esse aqui agora eu já começo a arredondar ela, ó. Vou passar aqui, ó. Por trás. Deixo um aqui para trás e passo, ó. Por cima de um. Por baixo de um e por cima de um. Agora eu ajusto e ele já vai ficando redondo lá, ó. Vou no último aqui, ó. Dou uma volta por trás e passo. Por cima de um. Por baixo de um. E por cima de um. Aqui agora. Cada vez que eu vou fazendo, pessoal. Ela vai ficando mais arredondada, ó. Venho para o lado de cá agora, ó. Vou ajustar ela. Essa trança de oito redonda, pessoal. Já tem no canal. Eu estou mostrando para vocês aqui só para... Para vocês verem como que continua depois do tramado lá. É que depois que você já conseguiu arredondar ela, tá vendo? Ela fica redondinha, ó. Daqui para frente. Aí a gente vai passar ela aqui, ó. Vou passar os tentos aqui. Tirar um pouquinho do foco aqui para mostrar para vocês. Então, lembrando. Esse primeiro que eu estou mostrando para vocês. É... A trança de oito redonda. Ela vai continuar aqui na frente. Redonda. Depois eu vou mostrar para vocês. A trança normal. Vou tirar um pouquinho do foco aqui para mostrar para vocês. A hora que eu passar... Está meio demorado para passar porque são muito tempo, pessoal. Mas agora eu termino aqui e mostro para vocês. Pronto. Passei. Lá no furo, ó. E a trança de oito saiu de cá. Aqui agora você vai fazer um botão de oito. Ou... Um botão encapado. Se... Você não querer fazer o botão de oito. O botão encapado. É o encapado é o que todo mundo já sabe fazer, né? E o de oito tem o vidro lá no canal. É só ir no canal que tem o botão lá de oito tentos. Então... Não ajustei. Essa aqui... É o nosso primeiro modelo... De... Trança de... Biqueira de oito tentos. E... Vou mostrar para vocês. Essa trança de... De oito aqui, pessoal. Para mim fazer ela, eu tinha que amarrar agora lá na base. E fazer uma trança... Mais devagar para vocês. Mas como já tem no canal, é só o amigo olhar a trança de oito lá e voltar aqui. O objetivo aqui é... O amigo saber fazer essa parte de encapar o miolo aqui, ó. Então... É isso aí. No próximo vídeo, vou mostrar para os amigos... O segundo modelo dessa trança de oito. Vou mostrar a partir da voltinha aqui. Que a voltinha... Os amigos já viram. Aí os amigos veem um vídeo. Depois veem... O outro vídeo. E... Até o próximo vídeo, então, pessoal. Espero que eu consiga ter passado para vocês e que os amigos consigam ter entendido e fazer a sua traia.